Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. O assédio sexual, ao contrário do assédio moral, ele é um crime previsto no Código Penal. Então, quando nós estamos falando em assédio sexual, nós estamos falando de uma violência tal como ocorre com o assédio moral. Só que é um outro tipo de violência. Ele atinge diretamente a dignidade da pessoa e, mais do que isso, se o assédio moral tem a intenção de eliminar as pessoas, muitas vezes, do ambiente laboral, no assédio sexual você quer aquela pessoa para si, porque você a coisifica, você a vê como um ser para servir aos seus objetivos, à sua lascivia. Portanto, é um crime hediondo e que deve ser punido com todo rigor. Aliás, como eu já disse, ele está no Código Penal. Quando nós falamos em assédio sexual, estrito senso, é o 261 do Código Penal, nós estamos falando de um dispositivo jurídico, uma figura jurídica, que tem por baixo a chantagem. Aquilo que os juristas italianos chamam de quiprocos, os latinos chamam de quiprocos, que significa uma espécie de troca. Ou você cede aos meus desejos, ou você cede ao meu intento, ou você entra no meu jogo, ou a sua carreira vai ser prejudicada, ou a sua carreira vai ser retardada, ou eu vou, afinal de contas, te mandar para um lugar que você não quer, ou vou impedi-la de ascender aonde você quer chegar. Portanto, essa sensação de chantagem, ela é típica do assédio sexual estrito senso. E é esse assédio que está no Código Penal. Mas hoje, com o desenvolvimento da jurisprudência, dos estudos jurídicos, eu mesmo que tenho feito algumas palestras em escolas judiciais, tenho discutido bastante esse assunto no Insério do Grupo também, a gente tem um alargamento do conceito. E a gente, hoje, já admite o assédio sexual, mesmo no Brasil, por intimidação. O que significa? É quando, no ambiente de trabalho, eu a toda hora importuno a uma pessoa, mando para ela fotos obscenas, fico com trejeitos altamente comprometedores do ponto de vista da exposição daquela pessoa às demais, mesmo aquela pessoa tendo demonstrado que não quer nenhum contato comigo, contato íntimo, ela quer apenas uma relação profissional no ambiente laboral, eu insisto com ela e torno a insistir, e mesmo deixando claro, eu faço a mesma coisa. Qual seja, eu importuno aquela pessoa, eu a intimido e faço com que ela se sinta, muitas vezes, envergonhada. Esse tipo de característica de assédio, a rigor é um abuso sexual ou figuras semelhantes. Não vou entrar que tem todo um rol no Código Penal, não interessa para nós aqui. Mas é bom que se diga que, hoje, esse tipo de atitude, que outrora não era admitido como assédio sexual, ele é visto hoje como abuso sexual ou como assédio sexual. É por isso que, hoje, o assédio sexual, ele é contemplado tanto no Código Penal, quando ele se dá por chantagem, como também pela Justiça do Trabalho. Por que a Justiça do Trabalho, hoje em dia, se preocupa com o assunto que, outrora, era da esfera do direito penal? Porque, infelizmente, não só ele não retrocedeu o assédio sexual, como ele aumentou em função do assédio moral. Veja bem, é muito comum que, numa tentativa frustrada de assédio sexual, ele se transforme em assédio moral. Ou seja, eu desejo aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa como uma coisa, e não como ser humano, porque, senão, eu não faria dessa forma. Ela me dá negativa, ela deixa claro que nada que é comigo, eu insisto, ela novamente deixa claro, eu, frustrado, começo a assediá-la moralmente. Então, infelizmente, nós temos situações nas quais fica visível que aquele assédio moral é produto de um assédio sexual frustrado. Tal como, primeiro, o assédio moral, ele tem que ser punido de forma exemplar. Caso contrário, nós vamos ter uma sociedade na qual nós temos fenômenos recentes, tal como os ejaculadores nos ônibus, que veem a mulher como uma coisa e satisfazem a sua lacívia, inclusive, num coletivo público. Quer dizer, nós não podemos permitir que questões que deveriam ter sido já banidas, socialmente falando, tenham uma amplitude ainda maior, não só entre quatro paredes, intramuros, mas agora, inclusive, nos próprios coletivos, no próprio transporte público. Ou seja, é uma questão que exige, sem sombra de dúvida, punição, mas exige educação. é produto de um machismo que está incrustado na sociedade brasileira, que vem, aí, na minha opinião, muito particular, da Casa Grande, da Senzala, e que está na hora de que o psicocombasta. Assédio sexual é crime e tem que ser punido como tal, com todo o rigor.